Banco Central do Timor-Leste, BCTL, quinta-feira, ao lançamento do relatório de inclusão financeira o Rio de Janeiro, o tema aumenta o acesso ao serviço financeiro, leu-se e digitalização. Governador Banco Central do Timor-Leste, Abraão e Vasconcelos, atentam o processo de modernização do sistema de pagamento, a UONA e a TINAMBAR, que facilita a conectação entre instituições financeiras, incluindo carteira eletrônica, via sistema PI24, no centro de operação nacional. Implementa mudanças, precisa ter esse recurso, não há tempo barato, mas a funcionalidade do sistema, pela ajuda ao cliente e instituição financeira, a transação, de maneira digital, conta bancária ou carteira eletrônica. O relatório de 2020, atudo o progresso da DIAGTEP-TEBES, que tem a população adulta que acessa o serviço financeiro, tem 68%. Isso significa que cada 100 população adulta, serratos, foram devassa, e 68% é a conta bancária, ou é a conta, nem significa. E a ajuda, então, entende? Quando vai a situação de desenvolvimento, então, tem o sistema. O nosso grupo, o relatório de 2020, informa sobre o ponto de acesso. Se o meu nome é o levantamento, o ponto de acesso, ele não vai ter o banco. O nosso grupo, 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 o nosso grupo. O nosso grupo, 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 o nosso grupo. Acesso para pagamentos, o ralo de transação rumo, lá preciso deslocar, gastar tempo para o barato, mas também o sistema, o serviço para o barato, o bicicleta para a população. O relator não é importante, e o relator não tem vantagens e progresso, mas também o processo de penetração e cobertura do serviço para o povo. O relator não tem vantagens e progresso, mas também o processo de penetração e cobertura para o povo. Participa no lançamento do relator, membro do governo e instituição financeiro de desenvolvimento, deve ser papel focada para o desenvolvimento do setor financeiro. No evento não tem palestra, o ministro coordenador do assunto econômico Joaquim Amaral, coordenador da Nação Unida, Roy Trived, Alfredo Janem, diretor executivo aliado para a inclusão financeira no nosso destino Banco Central Síria. Abrão Amaral, Dilma Sojete, Jemen.